Vaga na próxima fase garantida, treino reforçado. Após a vitória do União contra o 7 de Dourados por 2 a 1, o time matugrossense chegou a 11 pontos no grupo e se classificou para a segunda fase da Série D do Brasileirão. Foi difícil pra caramba, né? A gente sabia da dificuldade que nós iríamos encontrar, porque a gente precisava vencer o jogo fora, mas graças a Deus deu tudo certo, desde o início os meninos estão altamente comprometidos, como eu já vinha falando, com o trabalho, e a gente foi coroado com essa vitória e, consequentemente, com a classificação. A missão do Colorado nesta etapa deve começar no dia 9 de julho, mas a diretoria já se adiantou e contratou mais dois reforços. O volante Jean e o lateral esquerdo Vinícius Matheus. Os dois atletas disputaram e foram campeões do estadual neste ano pelo Cuiabá. É uma responsabilidade grande, né? A gente chega com o intuito de ajudar os companheiros que vêm fazendo um belo trabalho aí. E eu já conheço vários deles aí e já passei aí, porque eu estou disposto a lutar aí por esse sonhado acesso. É focar na segunda fase agora, né? Totalmente virar a primeira fase já foi, conseguimos ir para a segunda fase. E agora é focar, focar bastante, treinar bastante, e no pé no chão que a gente vai chegar lá. O desfalque da equipe para a estreia na segunda fase é o atacante Ricardo, expulso na última partida. Volta o zagueiro Paganelli. Apesar destas mudanças, o treinador acredita na dedicação da equipe, inclusive nos novos reforços. É importante porque teve a saída dos jogadores, né? A gente teve abaixo de três jogadores que estavam com a gente, então o elenco estava bem reduzido. Aí veio esses dois jogadores por aqui, que possam também nos ajudar nessa caminhada agora. De acordo com o regulamento da competição, os 32 clubes serão subdivididos em dois blocos, com 12 clubes cada. Mas devemos ter mudanças pela frente. Um julgamento que será realizado nesta sexta-feira, poderá mudar o primeiro adversário do União nesta quarta fase do Campeonato Brasileiro. A equipe do São Raimundo do Pará deverá ser julgada pela comissão do TJD por atuar com jogadores irregulares. Caso a equipe seja punida, o primeiro adversário do Colorado deixará de ser o RT de Minas Gerais e passará a ser o Vila Nova também de Minas Gerais. A equipe do São Raimundo do Pará deverá ser julgada pela comissão do Rio Nova também de Minas Gerais. A equipe do Pará deverá ser julgada pela comissão do Rio Nova também de Minas Gerais. A equipe do São Raimundo do Rio Nova também de Minas Gerais. A equipe do São Raimundo do Rio Nova também de Minas Gerais.